Olá, pessoal! Diário de uma guerreira, mais um programa. Eu sou a Priscila e produzi, e criei esse canal, tá? Que eu falo, faço uns links com artes marciais, conto a minha vida, eu vou amarrando uma coisa com a outra e trazendo coisas que eu gosto. Hoje, da série Filmes e Artes Marciais e Vida, gente, eu vou trazer esse filme que eu mais gosto, tá? De todos, todos, todos que eu falei, o filme que eu vou falar hoje é o que eu mais gosto. Assim, ele tá na escala do... Eu amo esse filme, tá? Eu amo. De todos. Sim, é o que eu mais gosto. Olha, é um dos filmes mais escorpianos que eu já assisti na minha vida, tá? Um dos filmes mais escorpianos. Não é à toa que eu gosto muito desse filme, me identifico muito com esse filme. E vou falar uma coisa, vou confidenciar com vocês uma coisa. Eu tenho... Vocês sabem que eu tenho uma vontade de colocar aqueles três senseis aí que me atrapalharam a vida naquele avião, no avião do filme. Sério, eu tenho. Eu tenho. Se eu pudesse, eu punha. Se eu pudesse, eu coloco. Eu colocava. Esse filme, gente, eu vou falar, tá? É um filme hispano-argentino chamado Relatos Selvagens. Eu amo esse filme de paixão. Ele é super escorpiano. Ele mostra tudo que eu queria fazer, mas que não tenho coragem de fazer, porque a gente tem, né, os nossos controles sociais. Mas eu juro por Deus, eu adoraria colocar os três dojos inteiros de Aikido e mais os três senseis naquele avião, no avião do filme. Juro por Deus, eu gostaria. É o meu sonho. É o meu sonho. É sério. Mandar aqueles três senseis de Aikido que me prejudicaram, me tiraram dos dojos, né? Me perseguiram. E aqueles dojos horrorosos de Aikido que eu tive com aquele bando de gente machista, sacana e desonesta, eu gostaria de mandar eles para Marte. Marte e Plutão. Mas sem volta. Sem volta. É para ficar lá mesmo. Então, assim, Relatos Selvagens é aquele filme que concretiza os nossos sonhos mais secretos, tá? Por isso que a gente gosta tanto de Relatos Selvagens. O Relatos Selvagens é a vingança. É o retorno. É a lei do retorno, tá? Mas é um filme que ele vai ao extremo, né? Então, vou falar um pouco do filme para vocês. Eu amo. Toda vez que passa, eu assisto, tá? Porque o Relatos Selvagens, ele também tem muito a ver com o Dia de Fúria, que é um outro filme que eu amo, adoro, tá? É mais ou menos no mesmo nível que é o seguinte. Vão acontecendo tantas coisas com você na vida que chega uma hora que você enche o saco que você retorna as coisas, tá? Você perde totalmente o freio social, né? Porque a gente tem um freio social. E esse freio social é o que controla a gente de não matar pessoas, tá? É claro, os psicopatas não têm esse freio social. Mas a gente tem. Se a gente não é psicopata, a gente tem esse freio social, né? É esse freio social que freia a gente de não fazer as coisas que a gente realmente tem vontade de fazer. A gente deseja retornar para o outro o que o outro faz para a gente, né? Porque a gente, às vezes, passa tantas violências, né? Por exemplo, no Aikido, eu tive muitos problemas com os senseis que eu tive e são tóxicos. Eu tenho certeza disso. Hoje eu sei, entendendo? Até já fiz algumas matérias sobre pessoas tóxicas e relacionamentos tóxicos. Porque o relacionamento tóxico, ele não é só amoroso. Ele pode ser no trabalho, ele pode ser com o seu chefe, ele pode ser com o seu vizinho, ele pode ser com um familiar seu e ele pode ser com o seu sensei. Então, eu tenho certeza absoluta de que todos os três senseis que eu tive, com os quais eu tive problemas, são senseis tóxicos. Altamente tóxicos, tá? Nefastos, eles são nefastos. Ih, todo aquele pessoal do Aikido, né? Deus me livre. Aqueles dois jôs que eu tive, eu tenho vontade de colocar todo esse pessoal no avião do Relato Selvagens. Aquele pessoal lá, daqueles dois jôs horríveis que eu tive nos três, e mais os três senseis. Mais os senseis. O Carrapatex, o sensei japonês, sensoro, louco, desequilibrado, que é o sétimo dan. É shiham, eu não sei nem como pode, né? É, mas realmente, ele fez muitas... Eu não sei como é que ele chegou nisso, mas dá pra entender. Ele é tão dissimulado que é muito fácil ele ter chegado nisso mesmo. E pegar mais aquele outro estérico, aquele descendente de japonês, que é um outro, que foi o último que eu tive, que é um estérico, né? Que ofende alunos, joga todos os seus recalques, né? E os seus problemas mal resolvidos, ele joga no aluno. Então, é muito fácil, né? Ele tá numa posição muito cômoda, ele é sensei, né? Tá lá numa posição superior, então ele joga os recalques dele nos outros, e ele fala que ele tá trabalhando o ego do aluno. Não é. Ele tá bancando, colocando, impondo o ego dele no aluno. É isso, essa que é a verdade. Esse japonês de Aikido que eu tive, eles são completamente... Eles subestimam a inteligência da gente, né? Eu acho que é por isso que eu não consegui ficar lá, né? Porque eles não conseguiram subestimar a minha inteligência. Então, eu realmente tenho vontade. É o meu sonho. É o meu sonho de consumo é botar esses três senseis que eu tive, Carrapatex, Damacotex, o Barbodex, né? Que dá em cima de aluna. Colocar o japonês X, o sensor, o xarope, que todo mundo acha que ele é bonzinho, maravilhoso, falso, fingido, dissimulado, né? Que foi do jogo que eu fiquei muito tempo. E mais pegar o outro descendente japonês, que é que os dois são lá, inclusive, tiveram aula. Um teve aula com o outro, né? Eles têm tudo a ver, tem tudo a ver, realmente, né? Um tirou o tapete do outro, assim, uma coisa assim, maravilhosa. Maravilhosa. E mais o outro japonês, o desequilibrado, que precisou tomar o taja preto. Esses três, e mais os dojos inteiros deles. Tudo lá no avião. Então, eu vou falar um pouco dos Relatos Selvagens, que é o meu filme preferido, de todos, de todos, tá? De todos que eu falei, eu adoro. Bom, Relatos Selvagens é um filme hispano-argentino. Ele foi feito em 2014, é um filme novo, tá? E ele tem como diretor um ator, é um ator, o Damian Sisfron, tá? Mas ele também tem na produção o Pedro Almodovar. Pedro Almodovar, vocês sabem, né? Ele é maravilhoso. Ele escracha mesmo, né? Ele escracha mesmo. Quem assistiu o filme, já assisti vários filmes do Pedro Almodovar. É maravilhoso, tá? Ele escracha mesmo, tá? É muito legal. E é o seguinte, esse filme, ele inclusive foi selecionado para Palma de Ouro, tá? Porque ele é um filme maravilhoso. Já assisti, eu não sei nem quantas vezes eu já assisti. Se passa de novo, eu assisto. É um filme, amo, amo, de paixão, tá? Eu tenho até o DVD aqui. Então, é o seguinte, esse filme mostra realmente aquele desejo antigo que a gente tem. De retornar para as pessoas que fazem mal para a gente, o que elas fazem. É um desejo que a gente tem. Todo ser humano tem. Todo ser humano tem. É que a gente não fala, a gente não tem coragem de falar. Só que a gente tem os freios sociais que brecam. Só que nesse filme, o diretor deixa os personagens fazerem realmente o que eles sempre sonharam e o que a gente também sonhou de fazer. Quantas pessoas fazem mal para a gente. A gente tem, sim, vontade de se vingar, de devolver. Não tem esse negócio de ir, de ir, essa baboseira, não. Nós somos seres humanos e a gente tem vontade de retornar. Isso é mentira, né? Que a pessoa do Aikido fica contando, de fazer amor. E eles mesmos não fazem isso, né? Se eles fizessem, eles não seriam tão tóxicos, né? Então, é papo, papo e dormir, tá? Na verdade, eles são sacanas mesmo. Eles têm problema com o ego, tá? É mentira, eles tiram o tapete dos outros. É tudo assim, tá? Vai num diuasa deles que vocês vão ver o que é. O que é o Aikido de verdade. Vamos lá, vamos lá. Então, esse filme mostra. E o que que o diretor... Inicialmente, o diretor criou uma história, tá? Mas aí, depois, ele começou a escrever outras historinhas e ele falou que... Aí, ele percebeu que ficava legal. Ele fez seis historinhas que têm uma coisa em comum entre todas. É o desejo do ser humano de vingança, de retornar. Então, o que o Aikido fala, faz para você se ter vontade de retornar. E ele coloca no extremo, porque os personagens realmente fazem. Entendeu? Eles realmente fazem. Por isso que é um filme catártico. É uma catártica o filme, tá? Porque realmente você faz, o personagem faz o que você sempre quis fazer, mas não tem coragem, né? Então, o filme já começa com o avião. A primeira história do avião, que é aquele avião que eu queria colocar, aqueles T-106. Aqueles T-106 aí que dão maravilhosos, que eu tive. Muito legais, eu amo eles, de paixão, né? Não, eu odeio eles. Eu odeio, vou falar a verdade. Não posso nem ver a cara deles. Para mim, posso nem ver. E nem aquelas pessoas daqueles doidos, né? Horrorosos. Então, é o seguinte, ele... Na primeira historinha, é o seguinte, é um cara, é o piloto. O cara, ele juntou todas as pessoas que fizeram mal para ele durante a vida dele inteira, desde o primário, tá? Os professores que deram nota baixa para ele, que xingaram ele, entendeu? Ele pega todo mundo. As mulheres, né? Que sacanearam ele, entendeu? Todo mundo. Todo mundo, ele coloca nesse avião com a... E as pessoas que estão no avião, não sabem que ele é o piloto. Elas não sabem que isso se trata de uma vingança, tá? Então, é o seguinte, ele coloca todo mundo no avião e as pessoas, de repente, começam a conversar uma com a outra e começam a descobrir, né? Que elas têm uma coisa em comum. Quer dizer, elas conhecem esse cara, né? Então, é uma coisa muito interessante. E aí, a ficha começa a cair, né? Porque um começa a falar dele, os problemas que ele fica com ele, o outro, o outro, entendeu? Então, aí, de repente, eles percebem que é uma vingança, é uma armação, porque eles tinham recebido um convite, como se fosse um prêmio, tá? Um prêmio de uma viagem de avião. Gente, já vi, já vi, já vi, já... Eu fico imaginando eu mandando um prêmio para os meus essências de Aikido, para os três, né? Um passeio de avião para a terra do nunca. É, sem volta, sem volta. Não, eu fiquei imaginando, sabe? Para aquele pessoal horrível dos dois anos que eu estive, aquela gente falsa, nojenta, né? Ai, gente, não, eu não posso nem pensar nisso, porque é muito engraçado. É um desejo contido. Eu realmente, eu tenho que admitir que eu sempre quis isso. E aí, o que que acontece? Ele pega e convida essas pessoas, sem saber, anonimamente, como se fosse um prêmio, tá? Ah, é um passeio, é um prêmio de avião. Todo mundo feliz, quando... De repente, um começa a falar com o outro, o outro, o outro, aí eles descobrem que é uma vingança do cara. E o cara é o piloto. Só que eu não seria o piloto, claro. Tá? Eu não seria o piloto. Se eu fosse... Se eu fosse colocar os meus essências de Aikido, que eu amo, de paixão, são maravilhosos, ótimos. Eles não são nem um pouquinho tóxicos, nem um pouquinho, nem um pouquinho machistas. Não, 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 um pouquinho. Então, se eu colocasse eles no avião, é óbvio que eu não ia ser de piloto, né? Deus me livre, né? Eu não ia ser o piloto, né? Deixar eles para a Terra do Nunca. Terra do Nunca. Sem volta. Aí... E aí, o filme começa com o avião estourando e com aquelas pessoas todas morrendo, tá? É assim que começa. Já começa com a vingança. A vingança do primeiro personagem, né? Então, é muito engraçado. É muito divertido esse filme. Eu amo. De paixão. É catártico. É catártico, sabe? Você realmente consegue imaginar, entendeu? As pessoas que te fizeram mal. Eu... A primeira pessoa que eu pensei foram nos meus três ex-seisei de Aikido. Foram neles e naquele pessoal do Aikido todo. Os dojos inteiros. Teria que caber. Os três dojos inteiros, mas os seis-seisei de Aikido. Todos. Não ia sobrar um. Não ia sobrar um para contar a história. Essa é uma limpeza. Então, aí, gente... Aí, então, começa com essa história. Depois, a segunda história é de uma garçonete. É de um bar na beira da estrada. Tem uma garçonete. Chega lá um cara que prejudicou a família dela, quando ela era pequena, tá? Inclusive, por causa dele, o pai dela se suicidou, a mãe dela se matou. Então, assim, é uma tragédia. Por causa desse cara que chega no bar. E ela reconhece ele. Então, aí, o que acontece? Ele é a garçonete. Ela vai para a cozinha e fala para outra mulher, né? Que é a cozinheira. O que tinha acontecido? Chegou o cara aí. Que matou. Eu não posso nem olhar para ele, né? Ela fala, né? Porque, óbvio, ela ficou com raiva, né? O pai se suicidou por causa do cara, né? Aí, ele prejudicou. Ele destruiu a família dela, tá? Aí, o que acontece? Ela, a outra trama, colocar veneno de rato na batatinha dele. Não é muito engraçado, gente? É maravilhoso. É o filme que eu mais gosto, tá? De todos. De todos, todos. Sem nenhum que bata esse. E ela planeja colocar a outra. Falar, você põe o veneno de rato, pega, dá o reveneno de rato para ela e põe na batatinha dele. Entendeu? É muito divertido. Aí, eu sei que ela põe. Aí, depois, ela se arrepende, derruba a batatinha. Olha, vira uma confusão. No fim, dá um rolo que essa mulher, essa outra, né? Que é amiga dela, é um assassino, inclusive, que está trabalhando lá no bar, tá? Ela é presa, porque ela mata o cara. Ela dá uma facada no cara, essa outra mulher, entendeu? Essa moça não tem coragem, mas a outra tem. A outra mete a faca. Olha, é uma coisa... O cara morre e ela vai presa, tá? É muito engraçado, gente. Maravilha. Olha, desopila o fígado, tá? É um filme... Mas é um trama, tragédia, comédia, tá? Mas é o que a gente sempre quis fazer. A gente sempre quis fazer, mas a gente não tem coragem de admitir, tá? Eu admito, eu tenho mesmo, tá? Só que eu não vou fazer, claro, né? A gente tem os freios sociais, né? Eu gostaria até de ter coragem, mas eu não tenho, tá? Eu não tenho. Mas que eu tenho vontade, eu tenho. Aí, então, essa é a segunda história. A terceira história de mais, é do Bombita. Bombita é o meu preferido. O Bombita é o... Do avião também é, tá? Porque eu pensei naqueles meus 366 lá, Bonitinho, sentadinho, pra uma viagem, A Terra do Nunca, do não volto mais, entendeu? É uma viagem sem volta. Aí, eu... Tem o Bombita. O Bombita é um cara, é um engenheiro de produção, de construção, alguma coisa. Aí ele faz bombas. O Bombita faz bombas. Ele é um engenheiro, tá? E aí, o que que acontece? O Bombita, toda vez que ele sai de carro e vai estacionar, ele é multado, tá? Só que é o seguinte, ele é multado, mas não tem placas de sinalização, falando que não é pra ele parar. Simplesmente isso, entendeu? Então, toda vez, ele não só é multado, como o carro guincha, ou vem um guincha e leva o carro dele. Ele tem que ir lá buscar e pagar um dinheirão. E ele briga, ele chuta, ele tá já de saco cheio disso, tá? Ah, de saco cheio. Eu me identifiquei um pouco com o Bombita, mas assim, do outro lado, tá? Não do lado da multa, mas de gente que para, gente que parava, estacionava na frente da minha casa e atrapalhava a minha garagem, tá? Então, eu tenho um pouco a ver com o Bombita. E o Bombita, o que que ele faz? Tem um momento que o Bombita já tá de saco cheio. Já tá de saco cheio. Isso que ele faz? Ele pega, ele fabrica uma bomba, coloca no carro dele e ele vai comer croissant. croissant. Ai, gente, é demais. Eu falo pra vocês, esse filme é o meu predileto. Predileto. Eu amo. Esse é o mais. É muito engraçado ele comendo croissant e vendo o carro dele explodindo no estacionamento onde eles fazem multa. Tá? Explode tudo. Você vai ver, só que ele vai preso. Eu fiquei com dor. Não era justo o Bombita ser preso, tá? Realmente não era justo. e ele vai preso. Ele vai preso e ele pega, né? Faz amizade com todo mundo e ele fica com o apelido de Bombita. Bombita. E no dia do aniversário dele, a filha dele leva um bolo. O bolo é Bombita. É Bombita, tem umas bombinhas. Gente, é maravilhoso. É sério. É muito divertido. Eu amo. A quarta história é um casal. São noivos. Eles estão noivos e vão casar. É o dia do casamento dos dois, tá? É um mauricinho com uma moça já meio bem esquentada, tá? Eu gostei dela. E o que que acontece? Durante a festa do casamento, eles estão dançando e tal, ela descobre que o noivo dela traiu ela com a moça que está no casamento e ela vê a moça. Entendeu? A pirinha. é uma patricete que está lá, entendeu? Ela vê a moça, né? Ela fica louca. Ela fica enlouquecida. Ela fica enlouquecida. Essa mulher fica enlouquecida. Xinga esse cara. Bate nesse cara. Trai esse cara com garçom. É muito engraçado. Ela trai o cara. Ela devolve, né? Na festa mesmo. Depois ela pega essa outra, que é a outra, né? A amante. Ela pega, joga essa moça no vidro. Olha, é muito divertido. É maravilhoso. Eu só acho que ela não deveria ter ficado com ele, tá? Porque trair uma vez é traída sempre, né? Ela fez loucura de ficar com ele porque no fim ela fica com ele ainda assim. Traída ele chora, faz um escândalo. É coisa desse jeito de traída, sacana, né? É fingida. Mas ela fica com ele. Infelizmente, ela fez besteira porque ele vai trair de novo, né? Uma vez traída, sempre traída, tá? É um componente, é uma falta de caráter. Caráter você não tem como arrumar, tá? Caráter e miolo não tem como arrumar. Falta de caráter e de miolo não tem como arrumar. Bom, aí acaba nisso. Aí, a quinta história é de um casal rico que tem um filho playboyzinho. O playboyzinho sai de madrugada na balada com o carro e atropela uma pessoa, tá? E aí, eles começam a querer encobrir, né? Jogam um turista como culpado, tá? Começam a querer encobrir. Aí, vira uma confusão. Vira uma confusão. É uma história mais tranquila, mas também é uma história que mostra propina, corrupção, né? O cara, o pai do menino tenta comprar a polícia, sabe? Aquela coisa, aquela sacanagem total, tá? Aquela sacanagem, no fim, o menino acaba sendo descoberto e eles se ferram, tá? Então, essa é a quinta história. A sexta, gente, a sexta é muito divertida. A sexta é do trânsito, tá? É dos dois caras na estrada, tá? A sexta é a história que tá um cara chique, com um carrão, um Audi, né? Todo playboyzão, executivo, com um carro correndo na estrada. Aí, o que que acontece? Na frente dele tem um outro cara com um carro velho, um carro velho e tá devagar e ele quer passar, buzinando, buzinando, enchendo, só que essa gente que não sabe se comportar, né? No trânsito, gente desequilibrada, né? Esse cara é ricão, se achando o máximo. Aí, eu sei que esse cara começa, esse ricão, metido a, a Mauricinho, tá? Começa a xingar o cara. Aí, o que que acontece? Não estou falando que a vingança vem, demora, mas vem. O carro dele pifa, o Audi dele pifa na estrada. Pife não tem ninguém, ele não sabe trocar pneu. Muito divertido, é maravilhoso. É muito legal, gente. Eu me mato, me mato. É bem escorpiano, é bem escorpiano esse filho, tá? É bem. Aí, ele pega, para o carro, e ele não sabe trocar pneu, porque ele é Mauricinho, né? Ele não troca o pneu, ele não sabe nem onde é que tira as outras coisinhas lá, né? Eu também não sei trocar pneu. Aí, ele pega e para. Aí, ele não acha o macaco, sabe? Vira uma confusão, ele pega o macaco, não sabe encaixar, é um rolo. E o que que acontece? O cara do carro velho passa, é o único que passa, ele passa assim, ele passa, e dá a volta, ele faz, é, ele faz a manobra para voltar, tá? Aí, esse cara aí, sai correndo para dentro do carro, o pneu furado mesmo, tá? E sabe que o cara vai, sacanear, Sabe? O cara está muito bravo, ele fez, atrapalhou, chegou o cara lá, e não é a vincância. Eu sei, gente, que esse cara, um carro velho, vai para cima dele, bate no carro dele, o carro dele quase cai na ribanceira, é muito engraçado, é de mim, é muito divertido. E esse cara, não, ele não para por aí, tá? Esse cara do carro velho, faz cocô em cima do carro dele. Não, é uma cena, é, é, é maluco, é o extremo, é o extremo, é aquilo que a gente sempre quis fazer, não tem coragem de fazer, tá? É o extremo, é o extremo. E aí, aí ele fica, vocês acreditam que os dois morrem? Os dois começam a brigar, os dois carros caem no barranco, com eles dois brigando, os dois brigando. E, vocês sabem o que que acontece? Depois, no outro dia, o pessoal vem, né, vê os dois carros caídos, vem lá para ver o que que aconteceu. Você sabe como, como a pessoa encontra os dois? Os dois de mão dada, os dois de mão dada. é muito, morto, morreram, claro, né? É muito engraçado, gente, é muito engraçado, mas é um filme extremo, né? Ele mostra o extremo, é aquela coisa, sabe? Que a gente sempre quis fazer, mas a gente não tem coragem, por causa dos freios sociais, né? A gente vai ver muito isso, é, no Dio Asa, e nas artes marciais, eu vou casar um pouco, tem sim, esse sentimento de vingança? Tem, tem. Eu me lembro que algumas vezes, eu tive esse sentimento, quando eu estava treinando, né? No Dio Asa, e as pessoas têm também. Uma vez eu fui treinar com uma pessoa, que era colega meu na época, na época, bem mais graduado que eu, e ele começou a machista, um cara machista, um cara traído, um cara sacana, um cara que falava só de ficar dobrando o hakama, mas ele não tinha uma limpeza na vida dele, ele não é ético, ele não tem caráter. Durante um tempo ele foi meu amigo, depois que eu comecei a descobrir que ele era um sujeito sacana, que não tem caráter, eu cortei ele, cortei ele até o fim, ele não teve caráter, porque ele ficou contra mim, inclusive, fez parte daquela conspiração dos fechas-petras, no quarto dojo que eu fiquei. No quarto dojo houve uma conspiração, a conspiração e a vingança dos fechas-petras, foram eles tentando, eles se vingando de mim, né? Eles não aguentaram, não aguentaram as brincadeiras do canal, então foi a vingança, é porque às vezes acontece com a gente também, né? Dessa vez eu fui alvo da conspiração dos fechas-petras, eles se juntaram todos, e junto com o sensei, porque o sensei que tem a ver com eles é o fubá, é o mesmo saco de fubá deles, tá? É o mesmo nível do sensei, o japonês sem sonho, é tudo igual, tá? Tudo aquele saco sujo de fubá, tá? Então, e aí eles se revoltaram, eles se revoltaram, se juntaram e ficaram um ano tramando a minha retirada de lá, e, claro, o sensei sem senhor japonês, eu já estava feliz, ele queria realmente que eu saísse, porque ele nunca gostou de mim mesmo, né? Porque ele é machista, inclusive, né? E por quê? Eu sempre critiquei a liderança dele, que é antiética, né? Até teve gente que se agrediu dentro do vestiário, né? Um sensei desse não tem condições, né? Ele não tem liderança ética, claro. Aí, aí eles me tiraram, então vocês veem que é a vingança, vocês vão ver, a gente vai ver essa vingança, muitas vezes, nas artes marciais, nos estudiosos, impressionante, no de Uaza, às vezes a pessoa vem, faz um golpe, que você se irrita, você vai pra cima dele, eu já fiz isso, eu já fiz isso várias vezes, inclusive com esse cara eu fiz isso, ele começou, sabe, a querer dar um de bom, de bom, eu peguei e fui pra cima dele, e aí ele começou me atacar, esse gordão, esse grandão, grandão, ridículo, ridículo, foi amigo meu uma vez, me vendeu o hakama, tudo, mas uma pessoa do mal, uma pessoa do mal, né? Falsa, falsa. E ele veio pra cima de mim, ele veio pra cima de mim, né? Mesmo sendo mais graduado, sendo maior, né? Ele tinha que ter autocontrole, mas ele não tem autocontrole, ele não tem, mas a gente vai ver que as pessoas não têm, a maioria dos praticantes de artes marciais, eles não têm autocontrole, e eles não respeitam a ética da graduação, por isso se você é mais graduado que o outro, você tem que ter mais controle que o outro, né? Você tem que se controlar mais que o outro, é o mínimo. Se você não aprendeu isso, você não aprendeu nada na arte marcial. Mas fica assim, acontece, uma vez, aconteceu também, nesse dojo, que eu fiquei quatro anos, com um sujeito que era a faixa, gente, tá? Ele sempre ficava me travando, ele me travava, e ele ficava lançando as pessoas, de qualquer jeito, tá? Ele lançava criança, lançava pessoas, e eu tava na fila dele, que era aquela coisa do kakari gay, tá? Que a gente entra numa fila e vai treinando, tá? Eu já tava me irritando com ele. Primeiro que ele ficava conversando na fila do treino, eu não acho, eu não gosto de conversa em treino, tá? Eu acho que as pessoas têm que ter postura. Como o sensei japonês sensor nunca chamou atenção e nunca botou ordem no dojo dele, então todo mundo agia como se estivesse numa pizzaria, tá? Ninguém nunca soube se comportar naquele dojo que eu fiquei quatro anos. Eles não sabiam nem sentar num dojo, num tatame, tá? Ficavam conversando, dando risadinhas e fazendo fofoca, durante o juaze, tá? E durante o treino. Esse cara tava conversando o tempo todo, o tempo todo conversando lá, dando risada, né? Durante o treino, me dinha umas conversas ridículas. Eu já tava de saco cheio dele, tá? Porque ele lançava as pessoas com tudo e ele é, ele veio do Kung Do, ele tem um corpo forte. Ele tem um corpo forte? Claro, ele treinou Kung Do há muito tempo, né? Então ele ficou forte. Ele não sabe ter noção nenhuma do que é a Aikido. Ele fazia o Aikido como se fosse o Kung Do, tá? Ele não conseguia, embora ele tivesse uma conversa, né? De que fazia, sei lá, meditação, não sei o que, ele não conseguiu incorporar isso no jeito dele. Cara grosso, rústico, tá? É outro barbudo, outro barbudo, outro nandertal, outro nandertal, machista, machista, eu não gostava dele de jeito nenhum, eu nunca gostei dele, tá? Porque ele ia treinar comigo, ele ficava com um risinho. E quando você percebe, quando o Aikido tá sacaneando você, tá? Sacaneando você, você percebe. Eu poderia dar um golpe de capoeira, nada, podia, podia fazer alguma coisa pra derrubar ele, mas era um treino, ele tava me testando, né? Então, eu fui treinar com ele, e ele, e eu me preparei, eu me preparei, porque eu sabia que ele ia me jogar com tudo. Quando ele me jogou com tudo, eu puxei ele com tudo pro chão, ele foi pro chão comigo, quase que ele me machucou. Ele se assustou, ele se assustou bastante, epa, epa, e aí eu também larguei ele, porque ele ia cair em cima de mim, ele ia me machucar, tanto, então, eu lesionei meu quadril, meu quadril, eu machuquei meu quadril, né? Por causa dele, por causa dele, e eu sensei nunca fez nada. Bom, eu sei que esse sensei japonês, sensor, ele percebeu a tensão, né? Que tava entre eu e ele, porque eu ia perder minha cabeça com ele, tá? Eu ia realmente perder. Eu tava de saco cheio dele. E aí, o japonês sensor, realmente, finalmente tomou uma atitude, né? De liderança, né? De liderança. Tirou ele da fila que ele estava, botou ele em outra, porque eu tava com uma expressão terrível, terrível. E aí, antes disso um pouco, esse cara, ele tinha mania de me travar. Ele tem mania de travar. Ele me travava. Eu ia aplicar uma técnica, ele me travava. Eu não sei por quê, ele não sabe o que é a dor, né? Se é pra ficar travando, é melhor ele não treinar. Porque ele nem treina, ele é burro. Porque nem ele treina e nem o outro treina, né? Ele travava, ele travava, ele me travava. E teve um dia que ele veio me travar, o que que eu fiz? Eu apliquei outra técnica nele. Ele foi pro chão. Ele foi pro chão na hora. Eu não apliquei a técnica da... né? Que tava assim, feito. Apliquei outra. Aí ele ficou incomodado, porque ele foi pro chão. Ele é aquele machistão, né? Que não quer ir pro chão, não quer treinar. Então faz a equidão. Se ele não quer cair, ele não faz a equidão. Porque é um problema dele, né? O problema é com ele. É psicológico, né? Então é melhor ele não treinar, né? Se ele não quer cair. Ele não queria cair. E ele já... Ele não tava preparado. Aí ele falou, não, você aplicou outra técnica. Eu falei, eu falei, aí sim, você foi pro chão. Aí ele tá saindo rindo. Então, cara ridícula. Então você vai sim. Aí em alguns momentos você vai perder a cabeça. Vai, vai. Mas é nesse momento que você tem que ter controle, tá? Eu acho que é nesse momento que você percebe se você tá amadurecida na tua arte marcial. Na arte marcial. Quanto mais controle você tiver, mais você está, né? Amadurecido e evoluído na arte marcial. Tá? Porque a perda de controle demonstra uma não evolução. Primarismo. É primário. É primário. Quanto mais o praticante tem de falta de controle, mais demonstra que ele é primário. Ele não tem treino. Ele não tá evoluído, né? No caminho, não tá evoluído na arte. Então sim, você vai ter, sim. Você vai ter essa coisa da vingança. O filme. Você vai ter. Você vai ter e você vai ter que se controlar e trabalhar isso pra não descontar no outro. Você pode machucar o outro, né? Quebrar o outro. Perdeço a cabeça. Então isso é ruim. É ruim pra você. Porque eu depois, quando eu vi que não dava pra treinar com esse cara, eu não ia mais, tá? Eu não treinava. Simplesmente eu não treinava mais. Eu não entrava no cacariguejo, ele tava, eu ia pra outra fila. Tinha um mal, não tinha. Teve um também, eu não tinha sido já de quatro anos que eu não tinha nem fila mais pra inteira. Eu já tinha brigado com todo mundo, tá? Eu já tinha a mim disposto com todo mundo. Eu não gostava do jeito de várias pessoas fazerem equidô porque eu percebia que lá eles nunca vão desenvolver o quê porque eles usam força. Eles usam força pra que o que usisse, né? Era muito homem, eles jogavam você de qualquer jeito, eles não tinham bagagem. Eles nunca vão conseguir desenvolver o quê. Eles podem ficar mil anos que eles não vão conseguir desenvolver o quê, tá? Porque o que eles fazem a técnica. Técnica, sabe? Mediocramente. Não, mas são medíocres, são medíocres, né? Porque eles estão dentro da forma, não vão sair nunca da forma. Porque tem uma coisa que é uma mentira que falam no equidô que você tem que entrar na forma. Não tem, né? Isso não existe. Sensei, o criador do equidô nunca falou isso. Nunca li isso em livro nenhum. Isso é coisa, invenção dos senseis modernos pra você ficar encafurnada no dojo deles, eles ganhando dinheiro com você, explorando você pra você ficar decorando técnicas. Você não decora técnicas. Você tem que ver como a técnica é feita, você tem que entender, fazer a sua leitura da técnica e fazer, e executar o equidô. Não existe forma. Tanto é que o sensei conta no livro dele. Morissi, o Shiba, eu li, eu li. É uma história famosa. Uma vez veio um repórter fazer uma matéria com o sensei, tá? E aí o sensei executou uma técnica. muito legal, por exemplo. Só que é o seguinte, o repórter não conseguiu fotografar a técnica. Quando acabou a apresentação de o sensei, o repórter foi lá pedir pra ele, mas eu não podia fazer essa técnica igualzinho que você fez durante o evento porque eu não consegui fotografar. Eu não consegui. Sabe o que o sensei falou pra ele? Mais ou menos foram essas palavras, mas o sensei falou isso. Falou, olha, não dá. Não dá pra executar uma técnica igual. Uma técnica nunca vai ser igual a outra. É? Porque cada momento é um Aikido que você tá fazendo. É sentimento, é sensação, né? Não tem como você. Então, não existe, não tem como você entrar numa forma no Aikido, né? Então, assim, eles falam coisas absurdas no Aikido. Eles não estudam o Aikido, né? E você vê eles reproduzindo essas absurdas, essas bobeiras. Então, não tem nada de entrar em forma, né? Na verdade, você executa a técnica como você lê a técnica. Não existe no Aikido certo e errado. Eu li isso outro dia no livro. Inclusive, do neto de o sensei, tá? Ele fala mesmo. Ele fala claramente que não existe certo e errado no Aikido. E o sensei também falava isso. Tanto é que o sensei executava uma vez só a técnica, ele não falava nada e os alunos, ele falava, façam. Cada um fazia do seu jeito. Tá? Então, é isso. tudo errado, né? Os senseis modernos eles não leem e não estudam o Aikido e eles colocam o interesse financeiro eles misturam, tá? Então, é claro, é interessante para o sensei de Aikido ter você no dojo. Quanto mais você ficar no dojo alienado, melhor. Ele ganha, porque ele ganha por hora, ele ganha por aula, tá? Então, é isso que ele quer. E aí, mais também ele domina mentalmente você e você fica alienada, tá? Então, é isso. E se você quiser fazer um Aikido e não ser um Aikido medíocre, você não pode ficar encafurnado no dojo, né? Você tem que fazer sua aula, pode ser uma alguma vez por semana, duas, faça sua aula bem feita, mas vai estudar e saia, não fique encafurnado em dojo porque você não vai aorimando. É isso, gente. Então, a vingança é uma coisa que está dentro da gente. É humano, é humano. É por isso que esse filme é uma catarse, porque ele mostra tudo o que você quer fazer, tudo o que você tem vontade de fazer, mas a gente tem os freios sociais, não pode, né? Sair por aí fazendo, né? A gente não é psicopata, o psicopata faz, ele não sente, mas nós que somos normais, o que que é ser normais? mas nós que somos, obedecemos leis sociais, a gente não está para a gente seguir fazendo isso, tá? Mas é um filme catártico e isso está dentro da gente. A gente não pode negar o que a gente é, tá? A gente não pode sublimar o que a gente é, ficar lá falando de índia, de paz e amor, porque a gente não é isso, a gente não é isso. O Aikido não é tanta paz e amor assim, tá? O Aikido é conflito. O Aikido, sem ser falado, né? Que é trabalhar o conflito, né? Paz e amor, você ficar uma palma, né? Que é uma pessoa do Aikido é o fio com os mamães, aqui eles têm que resolver, eles não resolvem. O que eles não têm, eles resolvem. É assim, tá? Uma inversão. Então, é isso, gente. Assistam esse filme que é maravilhoso, é divertidíssimo. Eu amo, eu amo. Esse é o Dia de Fúria. O Dia de Fúria é maravilhoso, né? O Dia de Fúria é maravilhoso. É do Michael Douglas. Ele sai para trabalhar, começa a acontecer muitas coisas, ele fica de saco cheio, ele começa, ele se arma, ele começa a agredir as pessoas e matar pessoas, entendeu? É muito engraçado, muito engraçado. E ele tem essa sensação catártica que a gente tem nas artes marciais. A gente não tem isso. Eu tive uma vez, no primeiro dojo, foi a vez que eu tive uma raiva, uma raiva que eu tive, foi muito difícil controlar. No primeiro dojo, do Carrapatex, eu odiava o Carrapatex. Depois do que ele fez, eu fiquei com raiva, uma raiva mortal, eu ia para a aula para ele me pedir desculpas, tá? Eu nem sei como eu consegui ir para a aula, porque eu tinha uma raiva, não podia nem ver a cara dele, tá? E o Carrapatex, ele estava assim, eu estava fazendo, aplicando uma técnica, tá? E eu tinha que pegar a bexiga, porque ele tinha mania de treinar, o showman, ele queria que a gente fizesse com bexiga, bexiga de piscina, tá? Então, era eu, eu estava treinando com um rapaz, inclusive um coleguinha que eu gostava muito, que coitado, já deve ter sido abduzido pelo machismo, né? Do Carrapatex e daquele dojo horrível. Então, eu estava treinando com esse rapaz, é um rapaz bem bonzinho, gostava muito dele, ele era vegetariano, eu fiquei com muita dó dele ficar naquele dojo, sinceramente, mesmo, mesmo, porque aquele dojo estragou ele, tenho certeza absoluta disso. Tem dojos que estragam as pessoas, tá? geralmente estragam, tá? Se você não tiver uma estrutura, você vai ser estragada no dojo. É sério. Então, eu sei que o Carrapatex estava assim, estava aí eu treinando com o menino e o Carrapatex estava na minha linha de visão. O menino era pequenininho, eu via a cara do Carrapatex com aquele cabelinho empenado de pleiba, tá? Ele passava umas gomalá com os negócios, guspe, tem guspe, capaz que ele passasse até guspe no cabelo, tá? Ele estava assim, ó, na minha linha e eu tinha que pegar a bexiga e estar na cabeça do menino. Só que eu sinto que eu estava com tanta raiva do Carrapatex do Sensei Carrapatex que eu pegava a bexiga e eu estava dando com tudo na cabeça do menino porque era para a cabeça do Carrapatex, entende? Não era para a cabeça do menino e eu não conseguia controlar e esse Carrapatex para piorar e me deixar mais irritada porque eu ficava falando assim, olha, você não pode dar bexigada assim na cabeça dele. Você não pode dar bexigada na cabeça dele porque senão ele vai te devolver essas bexigadas. Eu ficava mais nervosa ainda do Carrapatex que ainda falando isso. Eu tinha vontade de meter a mão com o Carrapatex. Certo. Tinha. 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 Aí, olha o que aconteceu. Aí, eu e o Carrapatex toda já falaram isso, né? Você não pode. Eu não estava conseguindo controlar. Eu não estava conseguindo. Eu sei que uma hora, eu não sei se o Carrapatex leu a minha mente porque teve uma hora que o Carrapatex ficou no lugar do menino. Então, eu ia dar bexigada na cabeça do Carrapatex. Ele deve ter lido a minha. Eu acho que ele percebeu que eu queria dar a bexigada na cabeça dele, né? Aí, ele ficou, mas, gente, eu dei contudo. Essa bexiga vai dar na cabeça desse Carrapatex. O cabelo dele até amassou. Sabe? É claro, uma bexiga não ia machucar. Tinha que ser uma coisa mais dura. Sei lá, um boquém, por exemplo, né? Tá na cabeça dele. eu senti um pouco mais de efeito. Mas, a bexiga foi contudo na cabeça desse Carrapatex. Esse Carrapatex tinha um cabelinho pra cinza, cabelinho de Playboy, né? Eu não sei, ele deve ter passado do curso. Eu sei que o cabelo dele até abaixou, Nossa, você tá tendo umas bexigadas bem, muito bem, né? Então, assim, mas, nem assim passou a raiva. Nem assim passou a raiva porque a minha raiva foi aumentando o tempo. Pegava com a raiva passando o tempo. Eu ficando com mais raiva dele. Com mais raiva dele. Eu sei que teve uma hora pra vocês verem como é que a gente quando a gente tem raiva a gente quer devolver mesmo. Se a gente não se controlar a gente devolve. E aí, né? Vai complicar. Tá? Eu sei que uma hora ele virou pra mim e falou assim, Olha, Priscila, Priscila, se você não conseguir dar uma bexigada certa nele, eu vou deixar você no cantinho da sala treinando bexigada. Você se acredita? Eu tava tão nervosa. Sabe o que eu falei pra ele? Ele falou, Olha, eu não tô pagando essa aula pra treinar bexigada. Falei assim, e aqui não é como é que é? O cantinho da supernade. Você não é a supernade. Foi assim, parou. Ele ficou parado assim olhando pra mim. Ele ficou parado, ele me falou, Vamos lá. Vamos lá. Um homem grande, tá? Na muralha da China. Fez o Zanohakamá, tá? Ele viu que tava esquentada, né? Uma mulher esquentada. Uma mulher esquentada, né? Então. E aí, ele parou na hora, ficou quieto, sorrindo pra mim. Sorrindo pra mim porque ele não entendeu existe um contexto pra ter acontecido, né? Eu tava com um negócio desse que eu tinha me desrespeitado na aula e eu fiquei com raiva dele. Eu tava indo lá pra me pedir desculpas. Eu continuo indo pra pedir desculpas, entendeu? Mas eu tava com muita raiva dele e a raiva foi aumentando, né? Então, tinha um contexto pra eu tá com raiva e ter falado isso. E aí, eu tava assistindo o Supernanny nessa época pro gosto daquele cantinho do castigo, tá? Mas, na verdade, era ele que tinha que ficar no cantinho do castigo porque foi ele que aprontou, tá? Foi ele e ele que não tem preceitos morais. Aí, falei mesmo, falei, olha, eu não tô pagando essa aula pra treinar bexigada em cabeça de gente, tá? Eu não vou e você não é a Supernanny. Gente, então, foi a... Essa vez eu perdi a cabeça. Essa vez eu perdi as poucas que eu perdi a cabeça. Eu perdi em outras, mas essa teve um grau mais elevado, tá? Mas ele aprontou. Ele aprontou. Ele mereceu, né? Então, aí a gente vai contar. Eu vou contar umas histórias engraçadas do Sensei Carrapatex. Eu não gosto dele. Eu ainda não dei a bexigada que eu gostaria de dar na cabeça dele. Não consegui concretizar esse sonho. Quem sabe, né? Um dia? Acho que vai ser um pouco difícil. Eu prefiro não ter esse dia. Mas eu vou contar as histórias que aconteceram que foram... É uma coisa louca, tá? É tudo menos um Dojo de Aikido, tá? É sério. Então, gente, assistam esse filme. Vocês vão amar. É muito legal, tá? É impossível não gostar, tá? E até a próxima. Até a próxima. Até o próximo filme, tá? Até, gente. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.